Olá, aprendiz! Bem-vindo e bem-vinda! Vamos falar hoje sobre um método de estudo, um método de resumo e anotação chamado de quadro texto ou caixa texto. Isso aqui é um dos métodos mais legais, um dos que eu mais gosto de utilizar. Vou até te dar um exemplo de um aluno chamado Gabriel, que utilizou isso aqui, apareceu em tudo que é jornal, ele usou esse método, conforme você está vendo aqui nessa imagem, algo mais ou menos assim, isso aqui era uma foto da parede dele, e o cara só passou em primeiro lugar em medicina na USP e teve outras aprovações também grandiosas. Então, eu vou deixar para você depois aqui alguns links que falam um pouquinho sobre a história do Gabriel e que mostram um pouquinho do que ele fez e de como ele utilizou essa técnica. Então, olha só, essa técnica chamada de quadro texto ou caixa texto, ela tem como princípio básico fazer isso aqui. é basicamente você pegar um assunto, um tópico e ao invés de fazer aquele resumo linear no teu caderno, de usar o caderno para fazer uma escrita linear, você transforma o teu caderno em quadradinhos onde você vai colocando ali pedaços da informação. Então, você pega um grande conteúdo e quebra ele em pedacinhos de informação. Aqui, por exemplo, a título de exemplo para ilustrar o uso disso, eu peguei aqui fundamentos da ecologia e quebrei ali em pequenos tópicos. Então, esse quadradinho vai falar sobre o conceito de população, aí tem aqui a explicação do conceito e depois um exemplo. E aí, o que eu tenho? Teoria e aplicação. Aí depois comunidade, mesma coisa. Então, diz ali o que é comunidade, já dá aqui um sinônimo, explica o que é comunidade e depois exemplo. Ou seja, teoria e prática, teoria e aplicação. Aqui em ecossistema, mesma coisa, depois exemplo e assim por diante, certo? Qual que é, de repente, o problema de você fazer isso aqui? É que quando você faz isso aqui direto no caderno, criando esse espaço dos quadradinhos, às vezes é um pouco difícil você organizar onde começa e termina um quadrado, onde começa e termina um assunto. Às vezes, o design fica meio bagunçado. Então, você poderia numerar isso aqui dizendo, esse aqui é o número 1, esse aqui é o número 2, esse aqui é o quadradinho número 3 e, de repente, só quando você terminar o quadradinho número 3, digamos que aqui não sobrou espaço, você poderia terminar ele ali em cima e aí começar o quadradinho número 4, número 5 e por aí vai. É um jeito. Uma outra forma muito mais simples, claro, é você fazer isso usando post-it. Você pega uma nota adesiva dessa, você escreve o que der no quadradinho, lembrando que, nesse caso, o teu cérebro vai se obrigar a ser supersintético. Então, o que tem por trás disso aqui? É a capacidade de fazer um super resumo, certo? Aí eu pego isso aqui e colo no meu caderno, no papel. Então, você pode fazer o quê? Ao invés de escrever, de desenhar o quadradinho, você pode pegar post-it e escrever o que der nesse post-it e depois organizar na sua folha. E aí você pode, inclusive, usar a cor desse post-it para representar alguma coisa. Por exemplo, aqui. Nesse caso, dessa representação, eu coloquei aqui post-it verde para fazer explicação conceitual. Então, nesse primeiro post-it de verde tem uma explicação conceitual do que é evolução. Aí, depois aqui, são tópicos. Então, aqui eu não estou explicando nada. Eu só estou organizando tópicos de uma aula que o professor deu. Depois aqui, tópicos do Lamarquismo. Depois, tópicos do Darwinismo. E, de repente, tocou no assunto seleção natural. Opa! Seleção natural é importante. Eu vou lá e faço um post-it verde só para explicar o que é seleção natural. Aí, depois, vem tipos de seleção natural. E aí, de repente, começa a teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Opa! Importante! Então, vou fazer um post-it verde para explicar. E aí, eu estou usando aqui todo um código para colocar o quê? Assuntos mais superficiais, aqui de amarelo, organizado em tópicos. E aqui, assuntos um pouco mais profundos, mais conceituais, utilizados nesse post-it verde. Você pode fazer isso no seu caderno para poder acompanhar o que você tem feito e fazer uma espécie de registro. Então, ao abrir o seu caderno, por exemplo, você pode ter aqui dentro uma série de post-its sobre uma aula específica de biologia. Depois aqui, sobre outra aula específica de biologia. Depois ali, sobre uma aula específica de matemática e por aí vai. E o que você ganha? Por que seria interessante fazer desse jeito? Porque se obrigando a escrever em post-it, primeiro, você se obriga a ser muito sintético, a não enrolar, a ir direto ao ponto. Segundo, você pode pegar, de repente, um post-it e tirar de uma posição e colar em outra. Você pode reorganizar suas anotações quando você perceber que, de repente, uma coisa cabe melhor aqui do que ali. É tipo o que você vai ver em sumarização progressiva, né? Que é o Zetelkasten, que é uma técnica que lida com alguma coisa parecida com isso. Então, você pode ter o quê? A possibilidade de modificar, de mexer em pedacinhos do seu texto e trazer para cá, trazer para lá. Ou então, colocar um post-it em cima do outro. Se você colar um post-it em cima do outro, você pode fazer, de repente, primeira parte de um tema, segunda parte de um tema, terceira parte, por aí vai. Você pode organizar a informação, certo? E o que tem de muito legal nisso? Quando você faz isso, você está usando uma premissa que a gente chama de Design Thinking. O que é o Design Thinking? É você, justamente, poder mexer nas coisas que você pensa, né? Existe uma aplicação disso lá para a parte da administração, do marketing, da criatividade. E aqui a ideia, basicamente, é você fazer o quê? É você pensar que quando você escreve alguma coisa, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, um post-it digital. Deixa eu fazer ele pequenininho. Quando você escreve aqui alguma coisa, né? Você escreveu lá alguma coisa que você está estudando, e, de repente, você tem outro aqui. O que eu posso fazer aqui? Eu vou escrever mais algumas coisas e aí eu estou colando isso aqui no meu caderno, né? Digamos que eu tenho isso aqui escrito assim e depois eu tenho isso aqui escrito assim. O que vai acontecer? Eu posso colocar uma coisa em cima da outra para fazer uma espécie de continuação. eu posso modificar esse. Deixa eu trocar aqui a cor de referência. Digamos que esse azulzinho estava aqui no meio e, de repente, eu percebi que ele cabe melhor aqui. Então, eu posso modificar aqui e trazer isso para cá. Então, eu posso fazer toda uma manipulação na informação que eu estou trabalhando. E isso é o lado legal de usar essa metodologia da caixa texto. Você tem essa possibilidade de manipular o material. O caso que a gente teve aqui do Gabriel Matucci, né? Que chamou bastante atenção. Foi interessante porque ele utilizou ali esse método, essa metodologia, essa abordagem, usando a parede do quarto. Se você dá uma olhada nos materiais que eu vou te passar aqui, você vai perceber que ele utilizou aqui bastante recurso, né? Mas de uma forma muito simples, usando a parede do quarto dele. Ele estudava, colocava as informações lá do que era importante saber, grudava na parede e todo dia, todo dia, todo dia, ele olhava para aquilo e ia atualizando e atualizando e atualizando. De pouco em pouco, ele tirava o que ele já lembrava e substituía por outra coisa, né? Segundo alguns relatos que ele deu, ele a cada dois meses trocava essa parede. Então, aqui eu vou deixar para você uma referência, né? Do que que ele fez, através de algumas notícias, para você fazer o uso desse recurso. Só que agora tem um detalhe. Esse recurso, ele é especialmente útil também com utilização tecnológica, tá bom? Então, essa aula eu vou dividir em uma segunda parte, para que você possa acompanhar, né? Ainda aqui, aqui embaixo, você vai ver o vídeo, né? De continuação, para que você possa verificar o lado tecnológico utilizando como referência aqui para isso o Padlet, tá bom? Então, na próxima aula, eu vou te ensinar a usar essa técnica da caixa texto, do quadro texto, utilizando o Padlet, que é uma versão digital de post-its que você pode fazer, só que claro, com muito mais poder de fogo, tá bom? Então, a gente se vê nessa segunda parte.